Olá, bom dia, bem-vindos ao webinar sobre as novidades do Built-in Data Management, o sistema integrado de gestão de dados do Solidades ST9, espero que nos estejam a ouvir corretamente, se tiverem alguma questão ou algum problema com este webinar, com esta apresentação usem a caixa de chat para dar feedback, convosco estou eu, Carlos Melo e também o Vasco Faria, vamos fazer convosco, vamos fazer para vocês a demonstração destas novas capacidades de gestão de dados do Solidades ST9. Esta sessão será gravada, portanto, se mais tarde precisarem de rever, ela estará disponível no nosso canal do Youtube. Quem já instalou o Solidades ST9 já deve ter reparado num novo separador chamado Data Management, que serve exatamente para guardar todos os comandos destas novas capacidades de Data Management. E, portanto, vamos analisar um bocadinho este separador. Podemos ver neste separador as ferramentas mais usadas para a questão do Data Management, portanto, a grande vantagem deste sistema é que não é necessária a instalação de qualquer recurso extra de TI, nem de qualquer base de dados, portanto, está tudo completamente integrado com o Solidades, sem ser necessário fazerem nada mais do que instalar o próprio Solidades ST9. Este é um sistema que está integrado em todas as versões do Solidades, desde a Foundation à Classic e à Premium, portanto, não é exclusiva de uma única versão, e este sistema permite a pesquisa instantânea de cheiros dentro do próprio Windows Explorer, portanto, ele está integrado também com o sistema de cheiros do próprio sistema operativo, permite pesquisar por qualquer tipo de propriedade, portanto, o fornecedor, a revisão, o material, processo de fabrico, qualquer propriedade que vocês coloquem no fecheiro, pode ser usada para fazer pesquisas. Temos ainda a opção Where Used, que calcula que pesquisa onde é que determinado fecheiro é utilizado nas várias assemblagens onde possa estar a ser integrado. Temos também, em termos de organização de dados, a proteção contra a duplicação de nomes de fecheiros, e também a possibilidade de ter um gerador de número único de documento. Permite fazer revisões automáticas, incluindo os desenhos 2D associados. Isto quer dizer o quê? Se nós estamos a fazer uma revisão de um fecheiro 3D, e ele já tiver um fecheiro 2D, o próprio fecheiro 2D será também criada uma revisão para esse fecheiro 2D. A gestão de revisões de dados de fecheiros através do novo Design Manager, e ainda a opção Pack & Go, que já tinha sido pedida há bastante tempo, em que basicamente permite-nos criar, a partir de uma assemblagem, em que pode ter as peças espalhadas por várias pastas e por várias bibliotecas nos nossos servidores, permite pegarem todas essas peças e colocá-las num único pacote, num único sítio. Esta gestão de dados também funciona com os serviços de cloud. É tão simples trabalhar localmente como utilizando os serviços de armazenamento na nuvem, como a Dropbox, o OneDrive, o Google Drive, etc. As alterações são sincronizadas entre os vários locais. Existe o bloqueio automático de fecheiros durante as edições. Existe o backup de dados local. Vocês sabem que estes serviços de armazenamento têm também a sua parte local. E trabalha igualmente nas redes locais ou online, de uma forma protegida. Vamos ver uma pequena demonstração deste sistema a funcionar, para que tenham noção das suas capacidades. Vamos começar por, por exemplo, estamos no Windows Explorer. Portanto, simplesmente no Windows Explorer. E nós podemos agora usar as propriedades dos fecheiros para encontrar o fecheiro certo. Sem termos que procurar manualmente. Aqui o que vamos fazer é procurar todos os fecheiros da nossa biblioteca de peças. Atenção, não é desta pasta específica, é da nossa biblioteca de peças. E essa biblioteca de peças ou projetos é definida nas opções do próprio Soledades. Onde é que existem peças que no título tenham a palavra motor. E ele, muito rapidamente, isto é apenas para vocês verem, que ele muito rapidamente encontra essa informação. Porquê? Porque toda essa biblioteca foi indexada, de maneira a termos pesquisas muito mais rápidas. Como nós aqui o que vamos fazer é utilizar a assemblagem da máquina de sumos, que também usámos para mostrar as novidades do Soledades S19, vamos procurar por Juicer, que é o nome que está no título da máquina. E encontramos aqui a assemblagem que vamos usar para esta demonstração. Ok? Abrimos a assemblagem, já temos aqui aberta para ser mais rápido. E vamos agora fazer aqui uma demonstração das capacidades. Podem ver aqui, como dissemos há pouco, o separador do Data Management, com as várias opções. Portanto, começando do lado esquerdo, o Display Status, isto permite ligar e desligar o estado das peças. E vocês podem ver esse estado na árvore, ou seja, quando nós ligamos, podemos ver na árvore, tem um simbolozinho que indica qual é o estado atual das peças. A seguir, o Update Status Info força uma atualização do estado. Portanto, se nós quisermos ter sempre a última versão, eu, em termos de atualização do estado, para sabermos como é que a nossa equipa está a trabalhar, podemos clicar ali para termos uma atualização imediata. O Air Use é o tal comando que nos mostra, nos permite pesquisar onde é que determinada peça ou assemblagem está a ser usada. Portanto, para percebermos qual é o impacto de uma alteração que fazemos em uma determinada peça, sabermos que esta peça está a ser usada nestas assemblagens todas, para termos uma noção exatamente da dimensão das nossas alterações. Aqui as várias opções para o Save Asse, portanto, permite criar uma cópia do nosso fecheiro, uma cópia normal ou com uma cópia como Translated, portanto, para um novo formato, etc. O Revise permite criar revisões do fecheiro aberto, do fecheiro ativo nesta altura. O Check Out permite marcar um fecheiro ou uma assemblagem ou uma parte ou um 2D como estando a ser trabalhado por nós. Ou seja, quando eu faço um Check Out de um fecheiro, eu estou a marcar esse fecheiro como estando reservado para mim. Eu estou a trabalhar nesse fecheiro, mais ninguém pode trabalhar nesse fecheiro enquanto ele estiver Check Out para mim. O Check In o que faz é libertar esse fecheiro. Ou seja, a partir do momento em que eu faço o Check In, eu estou a dizer, ok, eu já acabei o meu trabalho neste fecheiro, fica agora liberto para quem precisar trabalhar nele, ok? O Edit Links é basicamente o editor de links para nós conseguirmos perceber todos os links que existem, neste caso, nesta assemblagem, porque a assemblagem que está aberta nesta altura, portanto, ele mostra os vários links e podemos editá-los. podemos ver em vista de árvore e perceber onde é que estão os links e onde é que há problemas e podemos editá-los diretamente a partir daqui. Depois, as File Properties são as propriedades fecheiros normais, isto é apenas um atalho para as propriedades fecheiros. Property Manager, sim, pode ser bastante útil. Porquê? Porque vai mostrar, numa única tabela, todas as propriedades de todos os fecheiros destas assemblagens que estão abertas e permite-nos editar e ter uma noção de quando é que foi gravado, quem foi o seu autor, que comentários é que tem, qual é a revisão em que está, as datas, etc. Portanto, podemos ver isso imediatamente para todas as peças, ok? Temos ainda as Properties, que também já existem, já existia, este é apenas um atalho porque pode ser útil conhecermos algumas propriedades dos fecheiros. O View and Markup é o atalho para o View and Markup, exatamente para o visualizador e para criar algumas anotações na assemblagem. O Design Manager, que é o novo nome do Revision Manager, portanto, podemos fazer a partir daqui, abrir no Design Manager, por alguma razão, porque queremos fazer alguma alteração na nossa assemblagem, é um atalho, e depois os Close para fechar os documentos, porque podemos acabar de trabalhar num documento e queremos fechá-lo e temos aqui um atalho. Estas são apenas algumas opções do Data Management e também alguns atalhos. Portanto, o que nós vamos fazer agora aqui, para percebermos a dinâmica de trabalhar com estas capacidades de Data Management, imaginem que nós temos aqui a nossa máquina de sumos e foi detectado que o fluxo de sumo não era tão constante como queríamos. Porquê? Porque há ali um pequeno tampão de borracha que é muito largo e está a tapar o fluxo mais do que o desejado, então o que nós vamos fazer é reduzir esse tampão, ou trocar esse tampão por um outro. Portanto, podem ver aqui do lado esquerdo, portanto, na árvore, a subassemblagem onde existe essa peça que vai ser alterada. O que nós vamos fazer agora é marcar essa subassemblagem como Checked Out. Vamos fazer o Checkout desta subassemblagem. Vejam, passa a estar ali a verde com a informação de que está de Checkout para nós. Nesta altura, qualquer outra pessoa da equipa que estivesse a trabalhar na assemblagem veria essa informação a dizer ok e saberia quem é que estava a trabalhar nessa subassemblagem e, enquanto assim fosse, essa pessoa não poderia alterar essa assemblagem. Se puderem ver mais abaixo, por exemplo, podem ver aqui em baixo que há uma peça que está, por exemplo, Checked Out para um outro utilizador e aparece na cor de laranja. Portanto, é assim que vai aparecer na árvore quando vocês trabalham com as capacidades de data management, o PDM integrado do Solid Edge S19 e têm assim a perfeita noção quem é que está a trabalhar em que na vossa equipa. Apenas, vocês podem perguntar, então, mas nós não fizemos um login em como é que sabem quem é o utilizador. O que ele utiliza é o login name da vossa máquina. Ou seja, estes nomes que aparecem em Checked Out To, o nome que lá aparece é o nome de login na máquina em que vocês estão a trabalhar, ok? Portanto, o que nós vamos fazer aqui é substituir uma peça. Como eu tinha dito, temos aqui este nosso tampão de borracha e queremos substituir por um mais pequeno. Portanto, vamos fazer um replace part. Porquê? Porque nós sabemos que esta é uma peça de fornecedor e, sendo uma peça de fornecedor, vamos tentar saber se existe uma peça do mesmo fornecedor, mas com o diâmetro que nós pretendemos. Esta tem um diâmetro de 12 milímetros e criamos agora um diâmetro de 11 milímetros e meio. Portanto, o que nós vamos fazer é pesquisar pelas peças do fornecedor que é Crate & Brothers. Portanto, o que é que acontece? Nós temos várias peças na nossa base de dados deste fornecedor. Portanto, temos 44 peças, portanto, nós agora vamos refinar esta pesquisa e pesquisar por play. Portanto, porque é um tampão de borracha e isto já refina. Temos, então, agora apenas 9 peças. Vamos tentar perceber se existe algum que tenha 11 milímetros e meio. Ao clicar temos um preview da peça. Temos apenas de, como podem ver aqui em baixo, de 11 e de 12 milímetros. Portanto, o 12 milímetros era o que estávamos a usar. 11 já é demasiado curto. Nós precisamos de um de 11 e meio. Portanto, percebemos aqui que o nosso fornecedor não tem esta peça. O que vamos fazer é nós criarmos a nossa própria peça a partir da peça do fornecedor. Portanto, selecionamos a peça e utilizamos a opção Create Parts with Copy. Vamos criar uma cópia da nossa peça e vejam aqui, nesta altura, já podem ver também a parte da Data Management a funcionar, em que nós colocamos no título, na propriedade de título, a dimensão e o Document Number com a sua revisão A, porque é a primeira revisão. Fazemos agora o Save e o que é que acontece? Isto também é uma opção nas opções de Solidades, para eu garantir que há sempre números e nomes únicos das peças, das partes. Portanto, nós ao tentarmos gravar, ele diz que não pode ser gravado, porque já existe este nome na nossa base de dados. Mais uma vez, ele vai pesquisar em toda a biblioteca ainda acessada, não apenas na pasta onde estamos a tentar gravar atualmente. Assim garantimos que em todo o nosso repositório de dados, todas as peças têm nomes únicos. Então o que vamos fazer? Vamos alterar o nome. Assim, já nos deixa gravar e podemos editar facilmente a peça. Portanto, vamos dar aqui, em vez dos 12, vamos mudar o diâmetro para 11 minutos e meio e gravamos a nossa peça. Ok? Lá está, como é uma peça nova, fomos nós que a gravámos, que a criámos, não havia ninguém a trabalhar nela. É algo que nós não tivemos que ter, como é que, não tivemos que ter esse cuidado de fazer o check-out para nós, para estarmos a trabalhar. Eu estava a ver que já existem algumas perguntas na caixa de chat. No final nós responderemos às perguntas, se tivermos tempo, mostraremos aqui, outras responderemos por mail. Ok? Por exemplo, uma outra alteração que precisamos de fazer nesta assemblagem. Percebemos que há uma folga ali entre duas peças e precisamos de alterar uma delas para que não exista essa folga. O que nós vamos fazer aqui, já vamos utilizar as capacidades de modulação no contexto da assemblagem. Ou seja, não precisamos de estar a entrar na peça. Conseguimos fazer a edição diretamente no nível da assemblagem. Porquê? Porque assim temos referências para as outras peças, sem precisarmos de criar interparte de copies, etc. Tentámos alterar aquela peça, puxando aquela face. E o que é que acontece aqui? Atenção, o componente que tentámos usar não pode ser modificado, porque está como read-only. Porquê é que está como read-only? Porque já foi marcado como estando released para produção. Se virem aqui na árvore, tem ali um check vermelho, significa que esta peça foi marcada como estando validada para produção. Ou seja, se está validada para produção, já não pode ser alterado. Podemos, aliás, falar properties e vejam os vários estados possíveis numa peça. A partir do momento em que está released, já não podemos escolher nenhum outro estado. Isto significa o quê? Que temos que criar uma nova revisão desta peça. Esta revisão está fechada e validada para produção. Então, o que vamos fazer é selecionar a peça e criar uma revisão. Vamos ao Data Management. Primeiro podemos verificar onde é que esta peça está a ser usada, para termos a certeza que... Não vamos fazer uma alteração que vai ter mais implicações e, portanto, vemos que a única referência que tem ela é o próprio fecheiro draft dela própria. Portanto, não há problema em criarmos uma nova revisão desta peça. Portanto, fazemos o revise da peça. Vejam que ela automaticamente coloca a letra da revisão para B, altera para B, a nova revisão. E não nos deixa alterar o Document Number. Porquê? Porque é uma revisão de um documento que já existe. No título sim, podemos colocar alguma informação que julguemos relevante. Portanto, gravamos esta peça. Fazemos a alteração em que queremos puxar esta face até a outra da outra peça. E depois podemos... Ele está aqui ainda a gravar como... Ele está a considerar ainda que é a peça A. Ele não fez... Tínhamos que fazer o save. Ok. Isto para nós também é novo, porque enquanto não gravássemos, ele ainda estava a utilizar a revisão A. Não, mas neste caso, há aqui uma questão qualquer. Vamos fazer novamente. Portanto, houve aqui alguma questão. E ao fazer o save, ele devia automaticamente atualizar a... Se calhar, por já existir uma peça com aquele nome. Portanto, fazendo agora o... O B. Vamos ver se ele já utiliza o B. E fazermos, então, a edição. Pois, continua ali com o A. É isso que... Lá está. Nós testámos isto e funcionou tudo bem. E depois, quando é para fazer o webinar, estamos aqui a esquecer de algo, com certeza. E ele não está a fazer... A modificar esta peça para pôr uma nova versão. Para pôr uma nova revisão. Portanto, vamos tentar fazer o revise a partir da edição da própria peça. Em vez de ser no contexto da assemblagem. Para ver se ele faz. Portanto, gravamos agora. Voltamos. Voltamos à assemblagem. E agora já devemos ter... Já devemos ter a B. Ok. Lá está. Isto tem um... São pequenas questões que nós ainda temos que afinar. E temos também de dar feedback às imens. Portanto, pode ser algo aqui que fizemos errado. Mas agora vejam. Já podemos dar... Já podemos editar a peça. Já temos lá o revision B. E fazemos a alteração correta. Podemos fazer... Podemos fazer agora o save da nossa assemblagem. E fizemos as alterações que pedimos usando as tais capacidades de data management. Houve esta questão aqui da revisão A e revisão B. Temos que ver o que é que se passou. Também podemos ter falhado nós e ter faltado aqui algum passo. Isto também para nós é novo. Vejam que a sub-assemblagem continua de check-out para nós. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o check-in. Vamos dizer... Ok. Nós já acabamos o trabalho nesta sub-assemblagem. E o estado altera. Esta sub-assemblagem já fica liberto para os restantes membros da equipa trabalharem. Portanto, isto foi uma pequena demonstração das capacidades de data management. É algo muito simples, mas que é muito útil para todos os nossos clientes que trabalham em equipa. Tenho equipas a trabalhar nas mesmas assemblagens. Porque garante a proteção dos fecheiros. Portanto, quem está a trabalhar em que fecheiro. E também garante que toda a gente consiga perceber quem é que está a trabalhar em que e não haja atropelos. Tenho aqui algumas perguntas. Como é que se indexam as bibliotecas? Portanto, as bibliotecas são indexadas uma única vez. Existe uma opção nas Solid Edge Options. Onde nós indicamos... Nós até vamos mostrar onde é que essas estão. Em que nós indicamos o que é que queremos indexar. Temos aqui o Fast Property Search. E temos ali o Solid Edge File Locations. E podemos dizer... Ok. Faz uma indexação dos servidores, das pastas, etc. Portanto, eles podem adicionar. E todas as propriedades dos fecheiros incluídos nestes locais, nestas pastas, nestas bibliotecas. Vão ser pesquisadas quando nós fazemos, usamos o Search do Solid Edge ou até no Windows Explorer. Ok. É algo que é bastante útil para encontrar rapidamente as informações. Exatamente. Podemos adicionar várias, alterar... A indexação é só feita uma vez. Portanto, a primeira vez que fazemos indexação demora mais tempo, porque ele vai pesquisar e trabalhar com todos os dados que já lá estão. Mas depois, à medida que vão trabalhando e adicionando novos fecheiros, ele vai incrementando e não vai demorar tanto tempo. A primeira vez, ao fazer a indexação, é que pode demorar algum tempo, consoante a quantidade de dados que tenham. Se tiverem mais alguma questão relativamente à capacidade de gestão de dados deste PDM integrado, podem colocar-nos por e-mail. Portanto, nós estamos também a receber feedback de clientes para também darmos esse feedback às e-mails, porque há sempre coisas a melhorar. Esta é a primeira versão e, com certeza, que há coisas que podemos fazer de outra forma. É possível, por exemplo, nós, neste caso, já não precisamos ter tantas questões com o nome dos fecheiros. Portanto, temos que incluir todas as informações que quisermos no título. E, por exemplo, temos aqui estas opções do File Naming Rules, em que nós obrigamos a que exista um nome único e número único de documentos. Esta opção None, que eu cliquei agora, é antiga, era o que estava antes. Nós agora usamos Use Document Number and Revision ID. Ou seja, nos nomes dos fecheiros existe o número do documento e da revisão. E assim garantimos também que sejam sempre únicos. Isto é uma nova forma de começar a trabalhar também com os documentos de solidariedade e termos também uma melhor organização dos nossos dados. Da nossa parte, em termos de demonstração, era isto. Portanto, isto é um sistema bastante simples e bastante fácil de utilizar. Agora, é uma questão de vocês testarem. Eu aconselho que testem com assemblagens novas, a começar de raiz, para verem como é que podem trabalhar e também se habituarem a esta nova forma de trabalhar. Qualquer feedback, enviem-nos, ou porque nos pedem que faltou uma opção, ou isto pode ser feito de outra maneira. Como vocês sabem, a Zimans ouve bastante os clientes e está bastante aberta, sobretudo nestas novas ferramentas em que eles próprios também estão à espera de feedback de clientes. Quaisquer questões que tenham, enviem-nos por mail que, como normalmente, nós responderemos e tentaremos dar o seguimento a elas. Da nossa parte, é tudo. Muito obrigado por terem assistido. Mais uma vez, reforço que este webinar depois será disponível no nosso canal do Youtube, se o quiserem rever. Bom dia e bom trabalho. Bom dia e bom trabalho.